E aí, rapaziadinha, vamo voltar aqui e jogar nosso Star Wars Jedi Fallen Order Depois desse game o que que eu vou jogar? Não sei, não sei O que que eu tenho que fazer aqui? Não, não, desliga no tamanho do bichinho E aí, irmão Ah, não começa, mano Vou ter que comprar outro cabo, velho O meu cabo está desconectando, velho Parece um lugar seguro para meditar, só preciso focar minha mente Olha Qual é o lance de meditar? Ponto de salvamento, os pontos de salvamento podem ser encontrados durante a jornada de Kal Não se esqueça de interagir com eles para salvar Tá, é o ponto de salvamento que Kal pode descansar e gastar pontos de habilidade para adquirir novas habilidades, entendeu? Ahn Desdescansar, b sair Arme de habilidade Faça seu ponto de habilidade para aprender a... Quarto superior Ah, não consigo mexer Alguém Alguém Eu vou abandonar Assim Veio Será? Alguém 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 Vida e força foram restaurados, os inimigos. Beleza. Oi, BD1. Eu sou o Kao. É, eu tô bem. Eu só tô procurando alguém. Não, você não. É, eu tô procurando um Jedi, eu acho. Peraí, você conhece o Jedi? O que sabe? Ei, peraí. Você hackeou isso? Valeu. Aí, eu faço aqui que ele hackeou isso aqui, os seus colegas. Ah, tá, não. Porra onde, mano? Essa é a câmera que a série falou. Quem eu tenho que encontrar deve estar esperando ali. O objetivo é alcançar a câmera. Tá, eu tô aqui. Tá, tá aprendendo tudo. Beleza. O long-up também mostra caminhos inesperados e locais importantes. Ah, como o quê, por exemplo? Alguma ideia? Preciso atravessar esse fosso. Beleza. Um cabo aéreo. Meio de pular aqui, irmão. Uou! Boa. Como sabia que ia funcionar? Peraí. Não sabia? Tá. Uou. Eu sou só pra salvar, né? Tá bom, mas eu quero dar uma olhada numa coisa por aqui. Olha lá, ó. Parada aqui, ó. Que lugar é esse? Ah, eu estou aqui. Não, não dá pra pular. Eu vou lá, mano. Não, não dá pra pular aqui. Não dá pra pagar nada, né? Não dá pra pagar nada. Lá que eu vou morrer. O Jedi usou esse lugar pra estudar a esfera. Ainda consigo sentir a animação dele. Bem, bem. Eu vou pegar aquilo lá, velho. Tá parada lá. Como é que eu pego aquilo lá? Como é que eu pego aquilo lá? Oxi. Quase. Eu vou pegar aquilo lá, velho. Eu vou pegar aquilo lá, velho. Eu vou pegar aquilo lá. Eu vou pegar aquilo lá, velho. O que é que eu estou fazendo? Eu vou pegar aquilo lá. Eu vou pegar aquilo lá. Vou pegar aquilo lá Ah, eu queria muito pegar aquilo lá Eu não sei, vamos continuar isso. Consegui para cá, está caindo o que tem aqui. Caralho velho, oxi, foi aí. Aqui é uma pilha. Vamos dar uma alcançada. Apá, vou saber sair dessa porra aqui depois. Essa coisa parece feder mais que o gris. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho velho. Ferrei. Caralho velho. Caralho velho. Achei que era... Será que eu vou ter que ir lá pegar de novo? Não. Eu vou lá destruir aquele bicho lá? Acho que eu vou, vou tentar mais um. Vamos lá. 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 Eu não consigo passar pela planta Caramba, não consigo passar pela planta Minha energia está na porta Escorregadinha no cano aqui Carada na vida Mais Cuidado aí Não parece muito seguro Assim como lá no ferro velho Caralho 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 É... não da para quebrar o cenário O corpinho não some tudo de bola vai para sair irmão quem vivia aqui usava isso como depósito para comida e suprimentos alguém viveu aqui por algum tempo tá beleza aí foi muito corajoso tudo bem eu posso te ajudar com isso você deixa tá bom bom o conector pcs já era mas isso deve te ajudar a andar rapidinho fez a funelaria a câmara é eu tava indo para lá também tá bom primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui o bebê isso parece um pouco pequeno para mim não se preocupa eu vou achar uma saída é apertado mas deve servir olha dá para nós arrumar o sabre a cor azul a azul é mais style emissor campanha de midgetto conteúdo premium campanha um barão mais conteúdo premium eu faço empenhadora ah vou deixar o bagulho tudo no conteúdo premium aqui irmão eu faço com melhor eu faço com melhor eu faço com melhor clicado acendo eu faço com melhor calma eu fiz com leite precisou verdade você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah 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 É Eu tô legal Um estimulante Você é cheio de surpresas É, então melhor Valeu, pequenininho Tá torjado, né mano? Usando targas Beleza, vamos tentar outra vez Não Ah Tá bom Pronto, pode subir aí E aí, como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido Acho que você tem razão Ah Agora você pode acessar o holomap do BD A qualquer momento É a minha nave É 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 A perna de cortar Olha um baú, será que o Jedi ia ligar se a gente levar um sublinhante? Ah, era um baú então que eu peguei lá. O que que eu peguei? Novo misturo obtido. Enocordo lá. Só que peça o salve de luz nas bancadas espalhadas da galáxia 1. Namantes. Ok. Beleza. Aliás, acho que ali eu tava. Vou ter que cortar aquela parada pra fazer alguma coisa. É lá que temos que ir. Eu sinto. Tá. Vou cortar aquela parada ali, irmãozinho. Ah, eu voltei para o meu lugar. Ah, eu voltei para o meu lugar. Ah... Geralmente é uma espécie. Ah... Oh, tem. Pai. O Arrow... 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 Ah... Alguns caminhos ficarão inacessíveis... Tá. Meu Deus. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. Grande fenda. Tá, aqui é de onde eu vim. Eu acho que eu consigo pular ali. Ah, beleza. Já era, meu querido. Olha o outro lado. Que porra. Aonde você vai? O que tinha ali? Novo material de poncho obtido. Um lugarzinho para dar uma meditada. Descansar fará inimigos ressurgirem. Que porra. Não. Abilidade? Acho que não tenho, né? Ponta de habilidade. Não tenho. Ah, não é? Ah, aqui... Ah, mas eu vi uma caverninha aqui. Caralho, dá para passar essas... Aqui não sei o que é. Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara. Vamos dar para nós ir para cá. Tem medo de cair para essa porra. Então... Corre! Estou bem machucado. Valeu mesmo. O que é? Estou indo à húma-quizu? Mas não é? Seu bravo! Fica! me dá um estimulante caralho eu tenho que aprender os comandos, cadê ele? escaneando de novo ponto de habilidade e aí eu faço o que com essa parada irmão? eu faço nada você ainda tá aí? tudo bem aí BD1? bom saber e aí 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 o ponto de habilidade disponível cao avança e ataca o alvo pulo enquanto avança para girar sobre o alvo ok? eu quero mais força a vida máxima de cao é aumentada a força máxima de cao é aumentada ah mano acho que o esquema é fazer essa base aqui né velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí o bicho ali e aí o bagulho lá Ah o abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Ah, tem uma saída ali Puta, não rola, mano Pular ali, é sério? Pega, não rola, pula ali Ok Puta que pariu, se liga Pedeu um Tá vendo alguma coisa aí? Ah, não conseguiu pular ali, senhor Outra vez? É difícil, mestre É, o caminho é bem difícil Pode parecer impossível Mas com persistência e a força ao seu lado Pode superar qualquer obstáculo Dominar qualquer caminho Agora, faça de tudo pra me alcançar Mais uma vez, confia em você Sim, mestre De novo Desatento Ah, tá, tá, tá Tem gui, tem gui Relaxa Quase Bom De novo Agora Vem até aqui Ah, eu caí no último Mais rápido, mais energia Consegui Consegui Com persistência e a força ao meu lado Só tava lembrando de uns truques Ah, e agora pra que lado que eu tenho que ir? Não, ali foi pro lado que eu saí Será que eu não consigo subir? Ah Ah Pô, acho que agora eu consigo Eu consigo subir lá de volta Pode me mostrar o atalho de novo? Pode me mostrar o atalho de novo? Olha ali, velho Esse aqui Outro lugar Outro lugar Tem que ser ali, mano Não tem outro rolê Pra fazer Tem que ser ali, mano Não tem outro rolê Pra fazer Tem que ser ali Quis Tch Tem que ser ali Tch E Tem que ser ali Tem que ser ali Tem que ser ali Tem que ser ali Tch Tá rolé aí, mano Caralho, corre aí nessa merda, irmão Fácil, consegui Entendi, já entendi o rolê, já entendi O melhor jogador O melhor jogador Essa área era usada pra meditação Por alguém que conhecia a Ordem Jedi Caralho, é agora que eu faço aqui? Fiz o mais difícil Fiz o mais difícil Pra pegar a lembrança ali E eu não consigo correr aqui Mentira Consigo sim, irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô vendo coisa pra lá Tô vendo coisa pra lá Pô Cê é louco, mano Muito the best player, véi Alguém trouxe essa bolsa de Coruscant Ele tava frustrado com o Conselho Jedi Vai Aqui eu volto ali pra onde eu tava Por que eu subo ali? Caralho Agora eu tô Caralho Ah É a mesma coisa Mas dá pra ir por aqui Dá pra ir por aqui Não dá pra ir por aqui Não dá pra ir por aqui Aqui dá pra ir por aqui Ok o que tinha ali o Victor de Sábio de Luz obtido aqui Vem ali, ai não vou lá Ah é que era onde eu tava ali e tal, não mas eu vou pra cá Eu não consigo mexer nessa ponte Não consigo sim O cara desbloqueado Cadê a torre? Ah eu to quase nela O bagulho pra meditar lá Isso aqui é inseto gigante Caramba O que são essas porra? Tá, vou dar uma olhada Luz da porra Muito bom Acho que eu não consigo Alguém acampou aqui Ele tava ansioso pra encontrar uma criatura gigante que vive por perto Ele a chamou de binóbil Tá ali Criatura gigante tá ali Tá Tinha Tinha Troque Tendo Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograti? Foi muita coragem. Achou alguma coisa, Bedão? Não tem nada. Não tem nada. Andei, andei, andei. Ah, agora eu consigo. Boa, irmãozinho. Vamos correr? Ah, é pra valer. É, dá uma pra explorar, né? Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Caralho, o bichinho lá é filha da mãe, velho. Me arrebentou. Vou dar a defesa, fazer defesa. Deixa eu conferir. Ah, não tem nada. É incrível. Você tá legal, BD? Muito bem, seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmera e a esta gravação um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da força, uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um Holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar este Holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força, como Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. Eu acho que era você que eu tinha que encontrar. O cara senta na água. Que boa. Eu estou sozinho faz... Bastante tempo. Sem nenhum... Propósito. Só escondido. Isso não é vida. Não para um Jedi. Ou para um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer... Uns amigos meus? É isso aí, pessoal. Fizemos aqui mais uma... Quest. Então, vamos dar aquele cortezinho aqui para o vídeo do YouTube. Pessoal, não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like aí no canal. Para fortalecer. A gente continuar aí a nossa... Jornada... Youtubística. Deixa eu sair com alguma coisa por aqui. Eu acho que encontrei o que queria que eu visse. Eita, sério? Parece que sim. Estaremos esperando. Eita, sério? Eita, sério? Eita, sério? Eita. Eita, sério? Paralho velho, bombado A porra do bicho sai do nada Fuder Eu só quero saber como é que eu faço para sair fora daqui Ainda tem um baú que eu já abri Valeu, eu já fui O que é isso? Aqueleto misterioso Paralho, eu já fui Aqui Já fui Acho que já fui tudo Doa roa Meu amigo Parece que os Zepho tinham algum interesse em Datomir É estranho Doa roa Deve ser mais rápido que a vinda Ah, eu não cheguei naquela parada ali Ah, eu não cheguei naquela parada ali Também não cheguei Também não cheguei Não sei como chegar Caralho, como é que eu faço para ir embora daqui Ah, louco, sou muito bom O que descobriu? O que descobriu? Acho que eu acho que é o BD1 O que é o BD1? O que é o BD1? Ele tá com a gente Eu não tô nem aí com quem ele tá Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de botole? Nem ideia Ah, espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide Ah, fica calmo, Grizz Ele achou Fala, Cal A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zevo Um Jedi chamado Eno Cordova escondeu alguma coisa nela O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos Com uma lista de crianças sensitivas à força A próxima geração dos Jedi E eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo Conhecia ele? Sim Há muito tempo atrás Eu fui sua aprendiz Cordova era um solitário Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano Oh, peraí, peraí, calma lá Um holo-quê? Um holocron Ele armazena informações, mas só acessíveis aos Jedi Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui Usa a força Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império Tá bom, sem problema Vamos lá Só que o holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova Ele falou do planeta da Tomir e também da terra natal do Zefo Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa Olha, antes de qualquer coisa Eu preciso muito saber Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva E eu cortei a minha ligação com a força Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império No que você acredita? Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha Está com a gente? Tamo sim Da Tomir ao Zefo Você é quem escolhe Ih, eu vou pra onde? Tomir ao Zefo Tomir ao Zefo Do Tomir ao Zefo Zeph, claro, vamo lá. Zeph. Você parece um Imperial, porque você tem um controle, só porque pode. Então isso torna ele um genouro. Não tem lugar para meditar. Tô. Tô sem... Posso analisar o saco de luz. Ah, tinha que ter bagulho de... E... Deixa ele mais forte, ou não? A igreja, o que é essa coisa? O que? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que eu de aça é a natureza. Quando tá lá fora, com certeza. Mas quando tá bem acomodado, atrás de um vidro, um barano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Provavelmente. Tem nada. Quando tá lá fora... Ah, tá bom. Nossa, foda. Nossa, foda-se, hein? Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. E se o seu vento não aumenta? Dá pra falar pra esse balde de parafusos, guardar opinião pra ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que tá sob controle, só que tá um pouquinho complicado. Tá bem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Grizz aqui mata a pala. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto pra reestabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Ah, eu queria saber com quem ela tava se comunicando. Eu te aviso assim que ia acertar aqui. E só tá os três lá dentro? Cal, aqui. Você fez um bom trabalho embogando. Me dá só um segundo. Dá pra ver que passaram por muita coisa. Não é fácil. Não, não é. Mas penso em quem acreditou em mim em algum momento. Se eu desistir, então eu estou desistindo deles. Eu sei que você sabe como é. Espera um pouco. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.